Faz muito tempo que não são registrados casos de raiva aqui no norte do Rio Grande do Sul. Mas essa é uma doença que precisa de vigilância constante. Além da raiva, a toxoplasmose e a tuberculose preocupam. Os bichos de estimação fazem alegria de crianças e adultos. São animais companheiros e já estão inseridos na vida cotidiana de muitas famílias. Os gatos ainda são minoria no convívio familiar. Diferente dos cães que praticamente monopolizam as residências. Mas esse contato cada vez mais próximo entre bichos de estimação e humanos pode trazer riscos. E foi sobre esses perigos que o curso de medicina veterinária, em parceria com outros cursos das áreas da saúde da UPF, organizou um fórum para tratar sobre o controle das zoonoses. Três doenças ainda preocupam. A raiva, a tuberculose e a toxoplasmose. A raiva é uma doença letal. Então, a importância de vacinar cães e gatos é muito grande. Ela não está erradicada, professora? Ela não está erradicada. Nós temos casos em bovinos, por exemplo. Nós temos casos acontecendo na região, no Rio Grande do Sul. Então, tem que ter essa preocupação. As pessoas precisam saber que essa doença existe e que ela é muito grave. Ela não acontece há muito tempo. Mas a gente tem que estar atento. Por que não acontece? Porque nós temos campanhas de vacinação para proteger os animais. Mas ela está aí. Ela está aí. E nós temos que nos preocupar com ela. A questão da toxoplasmose, a gente viu no surto de Santa Maria, um problema imenso, com mais de 700 casos confirmados já. Então, a gente precisa discutir isso. Quanto mais se fala de um tema importante como esse, mais pessoas estão capacitadas para trabalhar nessa área. O fórum apontou que 75% das doenças infecciosas que se tem notícia no mundo são transmitidas dos animais ou através de alimentos de origem animal. Por isso, é importante manter em dia as vacinas de cães e gatos e ter cuidado com a higiene, especialmente das crianças. Nós temos muita preocupação com as crianças em função do contato muito próximo. Então, é importante que as pessoas e a comunidade saibam da importância do médico veterinário nesse sentido também. Mas podem ter os seus animais. Existem também as doenças que são transmitidas dos alimentos de origem animal. Então, nós temos um trabalho bem forte nessa linha também de consumir produtos inspecionados, garantir a segurança desses alimentos.